E o Rafael Gonzaga, ele pergunta, explica por que a Suzuki, Honda e Yamaha, entre outras marcas, tem mais motos fora do mercado brasileiro. Um exemplo, a Suzuki, Boulevard e Yamaha, R1, R7, por aí vai. Porque o nosso mercado, essas montadoras, elas têm muito medo de avançar no nosso mercado colocando alguns produtos, exatamente pela nossa limitação financeira. O Brasil, para a motocicleta, essas montadoras têm muito medo de colocar algumas motocicletas por causa do poder aquisitivo do brasileiro, economia, crédito, ainda mais agora que a gente não tem crédito. Então, diferente de algumas montadoras de carro que colocam produtos de alto padrão aqui, sem medo, as montadoras de moto já não pensam assim. Elas têm realmente receio de colocar alguns produtos aqui, exatamente com receio de não vender, de aumentar a linha de produção, aumentar o custo operacional, aumentar o custo para montar e fabricar essas motos. Então, eles realmente repensam antes de colocar esses produtos aqui, exatamente pela nossa condição financeira. Fala o nosso brasileiro, o Brasil. Então, esse é um dos motivos. Outros motivos também são os impostos. O Brasil é um país com uma carga tributária absurda. E é verdade, gente. A gente também não pode colocar só o imposto e somente a questão econômica. É um conjunto de coisas. Eu estou citando dois motivos. Insegurança jurídica. Tem um monte de coisa aqui no nosso país que faz com que essas montadoras tenham medo real. Eu estou usando a palavra medo, mas é uma questão econômica e viabilidade econômica de não colocar certos produtos, aumentar tanto assim o catálogo, ofertar tantos modelos. Exatamente porque é muito caro. Inclusive, o custo de imposto para cada produto desse. Então, eles acabam oferecendo um catálogo bem chuto. Às vezes, um catálogo bem antigo e com poucas atualizações. A exemplo da Yamaha, que tem um catálogo muito desatualizado. Principalmente quando a gente fala de motos europeias. Motos que tem já, por exemplo, a Tracer, já está na terceira geração. Se não me engano, a MT-07 já está na segunda. E a gente está aqui com essas motos simplesmente desatualizadas. Honda sempre mantém seu catálogo atualizado, mas não coloca algumas motos aqui. A exemplo da Rebel 1100, Rebel 500. A Highness 350, que está lá na Índia, que poderia vir para cá. Eles lançaram agora uma moto muito cópia da Classic 350. A Yamaha XSR, a Tracer 700. Gente, é tanta moto legal que tem lá fora. Fora outras montadoras que podiam vir para cá. CF Moto podia vir para cá. Então o Brasil podia ser um país muito mais... Ele podia captar muito mais essas indústrias. Indústria motociclística, indústria automotiva, quando a gente fala de moto. E ela também poderia incentivar essas montadoras a colocar produtos diversificados aqui. Mas por todos esses motivos e outros que eu não citei aqui, essas montadoras ficam realmente acanhadas e com receio de aumentar a linha de produção e tentar um produto desse. Eu vou dar um exemplo. A Forza 350, eu conversei com o pessoal da Honda quando eu estava lá no CET deles. E eles me mostraram com muito orgulho, eles todos orgulhosos, me mostraram a Forza 350. Eu vi a moto, gente, é linda. Acabamento da moto, conforto. Realmente a moto é linda. Eu chamo scooter de moto, tá? Forza 350. Essa scooter, ela chegou aqui a 60 mil reais. Preço fora da casinha. Uma moto que vendeu... Foi entre 50 e 60 mil reais. Vendeu 60 unidades. Eles importaram 60 motos. Tati e Chico, mas por que eles importaram e não colocaram a linha de produção? Porque é caro. Porque é tentar colocar uma linha de produção. Quando você pensa numa linha de produção, você tem uma série de custos para você abrir uma linha de produção. Você tem que contratar pessoas, você tem que ter maquinário, você tem que ter turnos. Enfim, tudo isso é custo operacional. Tudo que custa para uma montadora, para aumentar uma linha de produção e absorver a linha de montagem de um modelo, é caro. Então, uma montadora... Gente, pensem comigo. Vocês são um público bem seleto. Eu tenho um público bem seleto que raciocina, que tem uma visão de mercado muito diferenciada. Por isso que eu me orgulho tanto do público que eu tenho. Mas pensem comigo. Eu sempre vou colocar um exemplo. Vocês têm uma padaria. E aí você tem três padeiros. E esses padeiros, eles têm um custo operacional para vocês. Vocês como donos de padaria, vocês têm lá aqueles três funcionários que vão trabalhar na padaria. Você sabe que na padaria acorda-se muito cedo, trabalha-se muito cedo, de madrugada, já cedinho, para as pessoas terem um pãozinho quente. E você trabalha com três tipos de pães. Pão francês, um pão diversificado, um pão de sal normal, baguete, e um outro pão X. E aí você percebe que há uma demanda de um grupo de pessoas naquela comunidade que quer um pão de milho. Aí você pensa assim, poxa, tá, eu nunca vendi pão de milho. Isso é novo aqui. Tem dez pessoas pedindo pão de milho. Isso é uma coisa bem diferenciada, né? Porque, poxa, ultimamente dez pessoas pediram para fazer pão de milho. O que você vai pensar? Ah, eu vou botar logo pão de milho para fazer. Porque esses três padeiros, eles já estão produzindo lá aquela quantidade de pão na sua especialidade. Um pão baguete, outro pão francês, que aqui na Bahia a gente chama de pão cacetinho. E eu acho que em outros estados também é pão cacetinho. E um pão qualquer, pão X. E aí você pensa assim, poxa, os meus padeiros estão trabalhando lá naqueles três tipos de pães. Aí eu vou ter que contratar mais um padeiro para colocar um pão de milho, que eu não sei se vai vender para além daquelas dez pessoas. Será que vai vender para cem, para duzentas pessoas? Será que eu vou ter a mesma quantidade de pessoas que eu já atendo vendendo o baguete, o cacetinho e o pão X? Sendo que os meus três padeiros estão lá trabalhando já há anos comigo, vendendo bem. Eu sustento minha padaria, está tudo certinho. Por que eu vou arrumar dor de cabeça trazendo pão de milho? Sendo que eu vou ter que contratar mais um padeiro, treinar esse padeiro. Porque por mais que você pense assim, não, mas o padeiro está pronto. Beleza, ele está pronto, ele é padeiro. Mas ele não sabe os meus processos. Ele não sabe como é que funciona a minha padaria. Então eu vou ter que treinar, capacitar esse padeiro, esse quarto padeiro, para estar de acordo com o meu processo, a minha padaria, o meu dia a dia. Isso leva tempo. E tempo custa dinheiro para uma empresa. Vocês pensaram? Eu sei que vocês conseguiram entender essa referência que eu estou fazendo com uma padaria. A Honda é a mesma coisa, só que de uma forma gigantesca. Porque eles vendem um milhão, mais de um milhão de motocicletas por ano. Vocês têm noção do que é um milhão de motocicletas por ano? Um dia eu vou desenhar aqui quantos zeros tem um milhão. Para vocês entenderem a grandiosidade de uma empresa dessa. Então quando vocês colocam uma linha de produção numa padaria, já gera um custo operacional, que é o que a gente fala, o custo de operação. De colocar um padeiro, treinar e capacitar esse padeiro. Comprar os insumos, comprar o milho, comprar a massa do pão já com milho, ou o que quer que seja. Ter um forno extra para poder fazer esses pães de milho. Vocês entendem? Então para a Honda é a mesma coisa. Quando você vai ter que colocar um modelo só, você tem custos operacionais como uma padaria. Só que não é uma coisa gigantesca. Porque existe importação envolvida. Porque nem todos os produtos de uma moto, os insumos, os equipamentos para compor a moto, a gente chama de insumo. Esses insumos, eles não são fabricados aqui no Brasil. A maioria desses insumos, eles são importados. E aí tem os custos de importação, tem os trâmites de importação, a burocracia que o Brasil é cheio de burocracia. E a questão tributária e contratação, capacitação. Isso dá uma trabalheira. Cada modelo novo é um custo operacional que a Honda adquire. Vocês acham que a Honda está afim de tentar um custo desse, sendo que ela já tem aquela linha de pães quentinhos e que vende tudo certo? E que o custo está redondinho? Esse é o problema do empreendedor brasileiro. Seja um padeiro, uma padaria, seja uma multinacional como a Honda. O Brasil é um país com muita burocracia, com muitos impostos, muitas camadas que dificultam uma empresa como a Honda de colocar um modelo diferenciado, mantendo a sua linha de produção com o custo equilibrado. Eu não estou passando pano para a Honda, mas eu queria muito que vocês entendessem que vai muito além da vontade da Honda. Eu acho que sim, tem a questão da vontade da Honda, de trazer um produto desse e absorver, mas não é só a vontade dela, tem também a questão financeira. E a questão do país que não ajuda a essas empresas investirem para contratar mais pessoas, para aumentar a linha de produção. Isso é complicado, gente. E eu estou falando, vocês entendem, eu fui de um extremo a outro, de uma padaria de bairro para uma multinacional que está lá na Zona Franca de Manaus. Então é muito complicado. Muita coisa tem que mudar nesse país, principalmente o incentivo à indústria. Quando eu falo de incentivo à indústria brasileira, a Honda está no bolo. Honda está no bolo. DAFRA, BMW, Harley Davidson, Triumph, Shinerai, todas essas empresas, Royal Enfield, inclusive, que agora já está montando suas motos aqui no Brasil. Então, a Bajad também, que agora vai abrir fábrica. Então, todas elas estão inclusas no mercado, na indústria brasileira. Mas nós não vemos há anos, há pelo menos 10 anos, que a gente não vê um incremento na indústria, um incentivo à indústria. Eu não estou falando de subsídio do governo, eu estou falando de incentivo para que essa indústria possa aumentar a linha de produção, aumentar a quantidade de pessoas empregadas, absorver desenvolvimento e fabricação de peças aqui no Brasil. Esse é o problema. Um país desindustrializado é um país que oferece um produto mais caro, oferece um serviço até um serviço mais caro. Então, a gente precisa absorver indústria, a gente precisa gerar indústria, a gente precisa trocar tecnologia com outros países e, para isso, a gente tem que absorver a indústria de outros países aqui. Essa é a questão. Então, por isso, fechando o raciocínio, por isso que muitos modelos que vocês veem lá fora não estão aqui no Brasil. É isso aí, Luiz. Luiz Moraes escreveu aqui no chat, análise pertinente. Temos que olhar para todos os lados. É exatamente isso. Vocês, como brasileiros pensantes, brasileiros e brasileiras pensantes, vocês não devem olhar somente no viés político ou na ideologia política. Tem que olhar no todo. Tem que olhar que o Brasil tem vários problemas. Problemas jurídicos, problemas econômicos, problemas do próprio sistema tributário, que não resolveu esse IVA. E não resolveu nada. Nós temos ainda o IVA mais caro do mundo, 27%. Não resolveu. A gente continua com o IVA caro. Então, o Brasil é um país complicado, tá, gente? Tá complicado. E a gente sofre desde o pãozinho a uma motocicleta. O Rafael Gonzaga está dizendo, se você for para o Paraguai, você vai ver que há uma variedade de mercado de moto. Lá ainda se fabricam motos dois tempos e carburada. Mas aí, Rafael, lá no Paraguai, eles não seguem as leis de emissões de gases poluentes. Lá tem moto de tudo quanto é tipo. Lá tem moto a combustão, tem moto elétrica, tem moto a reator ARC, tem moto movida a urânio, tem moto movida a cocô de porco e de vaca, ou cocô humano, metano, né? Tem moto de tudo quanto é jeito. Mas lá eles não estão nem aí para efeito estufa, para gás, para a morte dos bichinhos na floresta. Realmente, o Paraguai não está nem aí. Mas lá você tem uma diversidade realmente de motos. Marcão, meu irmão Marcão Motovlog, ele está lá no Paraguai, ele está morando lá. Então ele sempre traz uma visão diferente, né? Tipo, ele brasileiro está morando lá agora, vai fazer um ano que ele está morando no Paraguai, e ele está tendo uma visão assim completamente diferente, porque é a primeira vez que ele mora no outro país, né? E realmente tem coisas lá que deixam o brasileiro assim. Meu Deus, por que não é assim aqui? E aí Legenda Adriana Zanotto